Laodiceia, uma igreja rejeitada, vai ser o tema do nosso estudo de hoje. No estudo anterior, nós avaliamos a gloriosa apresentação da igreja de Filadélfia. Uma igreja, segundo o grande conflito, página 401, era destituída de imperfeição humana. Ou seja, foi uma igreja pura, pronta para ser trasladada. E assim seria se eles tivessem permanecido fiéis por um pouco mais de tempo. O livro Evangelismo, na página 695, diz o seguinte. Ouvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 44, mantido firme a sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus, lhe abriria o caminho. Esse texto foi escrito em 1883. E diz que se eles tivessem permanecido fiéis, não teria passado muito tempo de 1844 e Jesus teria voltado. Mas no período de dúvida, incerteza que se seguiu ao desapontamento, muitos dos crentes do advento renunciaram à sua fé. Assim foi prejudicada a obra, e o mundo foi deixado em trevas. Houvesse todo o corpo de crentes adventistas se unido nos mandamentos de Deus, e na fé de Jesus, quão grandemente diversa teria sido a nossa história. Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido retardada, adiada. Não era designo seu que seu povo Israel vaguiasse pelo deserto por 40 anos. Então, nós estarmos aqui até hoje, foi uma situação não planejada por Deus. O grande conflito, página 457, página fácil de memorizar também, diz assim, se referindo a 1844, A história do Israel antigo é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou o seu povo no movimento adventista, assim como guiou os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento de 44, fora provada a sua fé, assim como a fé dos hebreus foi provada no mar vermelho. Se todos aqueles que trabalharam unidos na obra em 1844, tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Então, esse texto que foi escrito em 88, aproximadamente em 88, nos é dito que se eles tivessem aceito, caudais de luz, o alto clamor teria acontecido e Jesus teria voltado a este mundo. Então, não foi plano de Deus que Laodiceia se desenvolvesse da maneira que se desenvolveu. Na verdade, a igreja de Filadélfia, ela teria que passar pelo grande desapontamento, né? Para que fosse, então, depois entendida a mensagem do santuário, do Santíssimo, a ministração de Cristo no Santíssimo Juízo Investigativo. Mas Jesus poderia ter voltado logo depois de 1844. Interessante que tem tanta gente que fala, não, isso é heresia, Jesus não poderia ter voltado. E eu digo para vocês, ele não só poderia ter voltado logo depois de 1844, mas houve falha, como ele poderia ter voltado logo depois de 1888 também. A irmã White diz no Mensagens Escolhidas 1, 234-235. Isso aqui aconteceu em 1888, na Assembleia de Mineápolis, em Minnesota. A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar a verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Mineápolis, contra a mensagem do Senhor através dos pastores Jones e Wagner. Excitando aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus desejava comunicar-lhes. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do Pentecostes. Sofreu resistência à luz que deveria ter iluminado a terra com sua glória. Então, logo depois de 1888, Jesus poderia ter voltado também. Então, meus irmãos, a existência de Laodiceia, um povo rejeitado, foi simplesmente porque a igreja de Filadélfia, que na verdade passou para esta fase, a fase de Laodiceia, não susteve firme a sua fé. Não permaneceu ali nos titames daquilo que eles haviam construído. E é interessante notar que, como na verdade sempre o homem frustra os planos de Deus. Deus, não Deus, Deus já queria ter recebido o seu povo logo depois de 44, logo depois de 88. Mas por causa desta dureza de coração do povo do Advento, aqui estamos até o dia de hoje. Então, hoje nós vamos avançar na igreja de Laodiceia. Eu não quero me demorar tanto, porque eu acredito que a maioria de vocês já estudaram essa carta, a igreja de Laodiceia, essa igreja é a última igreja das sete igrejas. E é claro que, por mais que seja uma igreja depituosa, é a última igreja também, não haverá outra, a igreja de Laodiceia é aplicável também, é aplicável a todas as igrejas. Mas, de maneira especial, até o irmão White faz a aplicação como os Adventistas do sétimo dia. Então, não é para se vangloriar deste título, né? Tem gente que fala assim, ah, nós somos Laodiceia mesmo, até com que isso seja uma grande vantagem. Mas uma coisa podemos salientar, que esta é a última igreja. E a igreja triunfante origina-se desta igreja, a igreja de Laodiceia. O capítulo 27 do Testemunhos para a Igreja, volume 3, é um capítulo enorme, falando só sobre a igreja de Laodiceia. Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 27. Fala só sobre a igreja de Laodiceia, esse capítulo inteiro. O verso 14 diz, E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem deras foras frio ou se fosses quente. Bom, esse texto aqui é um texto interessante porque ele apresenta a condição da igreja. A verdade é que o morno, até mesmo na questão térmica de água, o morno é a temperatura mais confortável para o banho. Você entra naquela banheira com aquela água morninha, o chuveiro, e é tudo tão gostoso que você não quer alterações. Mas a Bíblia diz que deveríamos ser ou frios, ou frios ou quentes. Mas a igreja está numa condição de morna. Quem deras foras frio ou quem deras forças quentes, mas és morna. E o que seria? Como poderíamos entender isso? É, olhem comigo aqui, Gênesis capítulo 19. Eu quero usar uma história aqui para a gente ilustrar o que é ser morno. Gênesis capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra Nós sabemos que aqui na destruição de Sodoma e Gomorra temos três homens, que na verdade eram três anjos, que foram até Abraão. Esses três homens, que eram três anjos, representam as três mensagens angélicas que começaram a ser dadas também pouco antes de 1844. A mensagem era urgente e dizia que Sodoma seria dizimada e que todos deveriam abandoná-la. Ló buscou os seus filhos, os seus gerros e a resposta foi não. Eles não quiseram, eles zombaram de Ló porque eles eram frios. Eles eram frios, estavam numa condição melhor do que um dos membros da família de Ló. Ok? Deixem aberto aqui em Gênesis 19. Eu quero salientar um ponto aqui em Lucas. Lucas capítulo 17. O verso 32 diz Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. Lembra-te do dia de sábado. O sábado já existia. Lembrem-se da história da mulher de Ló. Por que lembrar da história da mulher de Ló? Será que para os eventos finais a história da mulher de Ló oferece alguma relevância? Vamos ver em que estágio da cronologia dos tempos, dos últimos tempos, que Jesus faz essa declaração. Lembrai-vos da mulher de Ló. Capítulo 17. Vamos para o contexto. Verso 24. Porque como um relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu assim será também a vinda do filho do homem. Então nós estamos falando aqui dos últimos dias. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé assim será também nos dias do filho do homem. Ou seja, da mesma maneira que aconteceu nos dias de Noé que nós conhecemos muito bem Noé era justo em meio a uma geração que escarnecia mas que escarnecia, mas que era fria porque não ficaram em cima do muro ou não ficaram em cima da arca. Eles rejeitaram. Somente oito entraram na arca. Então assim como foi nos dias de Noé da mesma maneira também será nos últimos dias. O Patriarcas e Profetas na página 98 diz que então foi fechada a maciça porta da arca. O selo do céu estava naquela porta. Deus a havia fechado. E somente Deus poderia abri-la. Assim será também quando Cristo terminar sua intercessão pelo homem culpado antes de sua vinda nas nuvens do céu fechar-se-á a porta da misericórdia. Então ali o Profetas e Reis também traça essa mesma ideia de que assim como foi nos dias de Noé da mesma maneira será também nos últimos dias. Ok? Então vamos avançar nesse raciocínio. Espero que vocês possam me acompanhar. É assim que se estuda tipologia. Um estudo que tem ficado abandonado, né? Capítulo 17, verso 27. Nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Então percebam bem, a destruição do mundo antediluviano é um tipo da destruição final. Assim também, da mesma maneira que a destruição de Sodoma e Gomorra no que diz respeito à vida de Ló e seus familiares vai ser um tipo também da destruição final. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do homem se há de manifestar. Agora um ponto importante. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Olhem aí Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 20. Mas quando vi de Jerusalém cercada de exércitos, sabem então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Repete o mesmo texto de Lucas 17, 31. E esse texto aqui de Lucas 21, verso 20, a irmã White utiliza ele para poder falar sobre o decreto dominical. Esse cerco como uma representação do decreto dominical. Então quando nós olhamos aqui para Lucas 17, dos versículos, na verdade, 26 em diante, nós estamos falando do tempo do fim, e quando estamos no verso 31 de Lucas 17, nós estamos falando do decreto dominical. quando as coisas começarem a... o cerco começar a fechar. Então percebam que é nesse contexto, 17, 31, de decreto dominical, de perseguição final, em que nós teremos que fazer o quê, Rafa? Dar o último passo. O Rafa usa isso, ele gosta, pelo menos já falou comigo algumas vezes, né? E quando tivermos que dar o último passo, e deixar a nossa casa para trás, deixar famílias, familiares, e ir em direção ao mato. É nesse contexto que o texto diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos, é uma... é um carinho de Deus o que ele está fazendo aqui. Deus está querendo nos ensinar que, quando as coisas se afunilarem, e nós tivermos que avançar para longe das nossas coisas, nós não devemos olhar para trás. Nós devemos lembrar de quem? Nós devemos lembrar da mulher de Ló. Percebam bem que, neste momento, a porta da graça ainda vai estar aberta. Então, se eu saio com a intenção de me esquivar do que pode vir, mas se eu olho para trás, ou se o meu coração se volta para as coisas que para trás ficam, o que é que pode acontecer comigo? Eu ainda posso me perder. Olhem o capítulo 7 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos 7, versículo 39. Nós acabamos de ler ali que a peregrinação final do povo remanescente foi tipologicamente prefigurada pela caminhada de Israel durante 40 anos. E Atos 7, 39 diz assim, Em outras palavras, o que aconteceu com a mulher de Ló? Em seu coração, ela voltou para Sodoma olhando as campinas e tudo o que ele tinha. Então, Deus quer nos instruir de que, quando tivermos que dar o último passo, nós não podemos olhar para trás. porque, na verdade, não vai ser algo fácil. Vamos parar. Às vezes, a gente pensando assim para o futuro, ah, mas não, vai ser fácil. A gente sabe, Jesus está para voltar e Jesus já vai estar ali e tudo mais. Não. se hoje nós temos dificuldade de concluir assuntos, igual a gente estava conversando na hora do almoço. Tem audiência aqui. A gente estava conversando no almoço. Se hoje a gente tem dificuldade de ver coisas com clareza, nesses momentos vai ser pior ainda. Porque, na verdade, a conflagração, essas catástrofes, elas tendem a nos desequilibrar. É igual no terremoto de Lisboa. A irmã White fala que as pessoas nem orar conseguiam. Elas queriam clamar a Deus por misericórdia, mas nem isso conseguiam. Então, a situação vai estar tão envolta em incertezas, familiares falando, mas você está ficando louca, você está ficando maluco, não faz isso. Onde você está com a cabeça? Talvez um esposo falando, querida, você ficou agora louca de vez. Isso é fanatismo. E aí você pode pensar, gente, será que eu sou fanática mesmo? Como é que eu vou largar meu esposo, dois, três filhos em casa e vou sair para onde eu não sei? Então, vai exigir muita, muita, muita fé. E isso certamente aconteceu com a mulher de Ló. Eu quero que vocês percebam o seguinte, a mulher de Ló acabara de presenciar manifestações sobrenaturais. E talvez nós não as manifestamos, talvez nós não a vejamos. E mesmo que ela tenha visto manifestações sobrenaturais, quando aqueles homens cegaram toda aquela população e eles ficaram no escuro, sem enxergar nada. E mesmo assim, em seu coração, ela voltou para Sodoma, em seu coração veio a insegurança. Mas será que é isso mesmo? Aqui estão meus netos, minhas filhas, meus gerros, a minha casa que eu tanto gosto, aqui estão as minhas amigas, o mercado, aqui está a nossa economia. Como que eu vou largar tudo isso para trás? Agora imaginemos, como seria para nós hoje, sem vermos manifestações sobrenaturais, igual naquela época, tomar uma decisão semelhante? A não sermos fiando na palavra de Deus que diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Irmãos, a mulher de Ló é um exemplo de quem é morno. Os seus filhos, netos e parentes que permaneceram em Sodoma eram frios. Ló, a Bíblia diz que Ló era justo e que a alma de Ló estava enfadada pelos pecados de Sodoma. Ló alcançou o objetivo, ainda que com dificuldades, mas Ló alcançou o objetivo. A irmã White fala que ele foi tirado como um tição do fogo. Ele foi salvo. Então, os filhos permaneceram em Sodoma, frios. Ló alcançou o objetivo, mas percebam que a mulher de Ló nem alcançou o objetivo e nem morreu em Sodoma. Ela morreu no meio do caminho. Ser morno não é aquela pessoa que não toma decisões. O morno toma decisões. A questão é que as decisões que são tomadas são decisões frouxas. Não são decisões resolutas diante de Deus. Não são decisões completas, decididas, porque, de fato, a mulher de Ló saiu. E Ló não saiu arrastando ela pelos cabelos, não. Ela saiu andando. Os anjos, o texto diz que os anjos os tomaram pelas mãos, mas ela ficou pelo meio do caminho. Então, viver na condição de Laodiceia é perigoso. Por que é perigoso? Porque, às vezes, nós podemos ter uma falsa percepção de segurança. Por que de segurança? Não, mas eu abandonei o mundo. Eu abandonei as coisas da carne. Eu saí de Sodoma. Eu saí de Babilônia. Eu saí dos prazeres de Gomorra. Mas será que todas essas coisas saíram do meu coração? Uma coisa é sair de Babilônia. Outra coisa é Babilônia sair de nós. É por isso que nós não podemos deixar as coisas para os últimos momentos. Porque são passos. O primeiro passo é sair de Babilônia. é sair de Sodoma. É sair das iniquidades. O segundo passo é essas iniquidades saírem de nós. Se eu deixo para tomar essas decisões no último cantar do galo, pode ser que não tenhamos tempo de fazer os reparos necessários no nosso coração. Percebam que uma pessoa, quando supera um vício, ela hoje não abandona aquele vício e amanhã aquele vício é indiferente para a sua vida. Ela passa por um processo. É até uma palavra técnica que se usa, ela passa por um período de abstinência. Eu trabalhei em um centro de reabilitação em que eu via pessoas agarradas a um ferro que tinha o centro e gritavam alucinadas por causa de abstinência e alguns às vezes não resistiam e saiam correndo e pegavam por um pastinho que tinha assim e batiam na cerca de arame que apotavam na pista e saiam correndo pela estrada para voltar para a cidade. Isso se chama abstinência. Como que uma pessoa nestas condições vai esperar pelo último tic-tac do relógio para tomar uma decisão? Certamente a pessoa não vai conseguir limpar-se de tudo que é necessário que sejamos limpos. Então se Deus tem uma mensagem chamando-nos para fora de Babilônia agora é melhor sairmos agora. Por quê? Porque temos ainda um pouquinho de tempo para sair das Babilônias sair de Sodoma e ainda trabalhar o nosso coração para que essas coisas nos abandonem. Recentemente eu recebi uma visita e a pessoa não quis descer do carro ela falou não, mas eu não vou descer do carro porque esse monte de terra deve ter inseto e realmente a pessoa não desceu do carro porque é um extremo mas tem pessoas assim, era uma pessoa adventista porque temia pisar na terra temia inseto mosquito, poeira como uma pessoa dessa vai se embrenhar nos matos nos momentos finais porque a Bíblia diz que nós vamos ser encontrados onde? Nos lugares inóspitos da terra e quem vai nos conduzir para esses lugares inóspitos? Os anjos agora imagina se eu falar anjo você vai ter que me levar nas costas porque eu não vou pisar na terra não é necessário que tenhamos agora um período de adaptação a palavra de Deus nos indica toda essa trajetória até entrarmos na Canaã Celestial e diz assim vi muitas pessoas com muitas bagagens e carros carroças o caminho estreitou eles tiveram que largar parte da bagagem estreitou mais tiveram que largar a carroça e ir a cavalo estreitou mais tiveram que deixar o cavalo e ir a pé estreitou mais e agora muito acidentado tiveram que tirar os sapatos do pé e prosseguir de meia e lá no finalzinho próxima volta de Jesus tiveram que tirar até as meias do pé para que a meia não impedisse a nossa sensibilidade com a terra e não caíssemos no precipício e à medida que esta cena é narrada nos é dito que muitas pessoas caíam desse caminho e aí a pessoa olhava alguém que estava na caminhada via a pessoa no precipício e isto representa aquelas pessoas que hoje estão postergando tomar as decisões que precisam ser tomadas e a semelhança da mulher de Ló vão olhar para trás por quê? porque aquilo que ficou para trás ainda permanece presente no seu coração e vai existir ainda uma conexão então se existe um momento em que nós devemos romper com o que para trás fica este momento é hoje porque se nós começarmos a calcular os custos e as perdas nós não vamos sair para lugar nenhum haverá um dia meu amado que você vai ter que deixar a sua casa que você construiu com tanto suor lá na cidade tudo isso vai se tornar monturos sobre a ação das pragas e terrivelmente vamos ter a experiência da mulher de Ló eu não vou ler para vocês mas o livro Profetas e Reis tem um capítulo inteiro falando sobre isso e eu preciso ainda mandar um recado para os pais nesse livro Patriarcas e Profetas a irmã White fala que se não fosse pela morosidade de Ló mais pessoas da família teriam sido salvas mas ele também contemporizou com o mal ele contemporizou com a urgência que Deus havia revelado através daqueles anjos ele não não é bem assim ele foi falar com um com o outro e o dia já estava amanhecendo e ele naquela morosidade irmãos isso é muito perigoso então vocês que tem filhos precisam de tomar precisam de ações mais imediatas e mais decididas e você pai mais ainda porque em grande parte a família vai confiar na resolução corajosa da decisão de um pai então se você se lhe falta essa força moral que em certo sentido faltou para Ló peça a Deus e certamente o Senhor adidate essa força volta em Apocalipse para a gente avançar nós já sabemos o que é morno então morno é ficar pelo caminho isso é morno capítulo 3 versículo 16 assim porque és morno e não és frio nem quente vomitar-te-ei da minha boca irmãos esse texto aqui ele quer dizer isto mesmo Jesus não apresenta uma condição olha se vocês não mudarem de condição eu vou vomitar ou como ele fala aqui embaixo eis que estou a porta e bato quem ouvir a minha voz e abrir eu vou entrar e vou cear com ele tem isso sim mas o verso 16 não é condicional o verso 16 é uma declaração que esta igreja de fato vai ser vomitada e o que seria ser vomitada é ser rejeitada esta igreja vai ser rejeitada ai mas é a última igreja tudo bem é a última igreja por isso que não vai ter uma oitava mas a sétima vai ser rejeitada e quem vai ser salvo então se a sétima é rejeitada todos aqueles que aceitarem e abrirem as portas do seu coração todos aqueles a semelhança de ló que aceitarem o chamado e as admoestações da testemunha fiel todos aqueles que farão parte da igreja triunfante irmãos a igreja de laodiceia é a igreja de deus isso não questionamos ela é a igreja de deus porém é a igreja militante a igreja militante não é a igreja triunfante a igreja militante é a que milita é a que luta é a que está disposta a enfrentar os embates mas a mas a igreja triunfante sai da igreja militante então quem se torna triunfante aqueles que forem vencedores nesta milícia ou seja aqueles que lutam na igreja militante e vencem porque aceitam as admoestações da testemunha fiel são os que vão se tornar igreja triunfante e serão trasladados verso 17 como dizes a igreja diz eu sou rica e estou enriquecido e de nada tenho falta mas não sabes que és desgraçado miserável pobre cego e nu esta é a condição desta igreja irmãos francamente vocês creem que uma igreja com estas condições vai ser levada para o céu se uma igreja com estas condições for ser trasladada para o céu por que que Lúcifer teve que descer de lá porque Lúcifer no céu era o anjo de luz e ele foi expulso do céu a antiga serpente mas ele passou por um processo e foi afundando em apostasia e os anjos que foram expulsos não foram tão fundo quanto Lúcifer mas ainda assim foram expulsos então o texto está dizendo que esta igreja é miserável pobre desgraçada miserável cega e nua esta igreja não vai para o céu por que porque a igreja que vai para o céu é uma igreja pura imaculada sem mancha como a igreja de Efésios 5 esta igreja precisa de comprar os remédios olha o verso 18 aconselho aqui é um conselho aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que se vista e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas ou seja roupas brancas de justiça de Cristo ouro provado pelo fogo a fé que deve ser desenvolvida o colírio a palavra o espírito de profecia e o verso 19 uma esperança eu repreendo e castigo todos quanto amo se pois zeloso e arrepende-te eis que estou a porta e bato e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo ao que vencer irmãos o que vencer é aquele que vence nessa batalha na igreja militante para tornar-se igreja triunfante a este concederei que se assente comigo mas percebam que o verso 20 apresenta ainda a misericórdia de Deus que ele está a porta batendo a porta batendo olhem cantares capítulo 5 que nós vamos ver uma alusão a isso cantares capítulo 5 esse capítulo de cantares é lindo a relação com a obra de Jesus no nosso coração cantares capítulo 5 todos estão lá vejam só esse capítulo que coisa mais tocante cantares 5 verso 2 eu dormia mas o meu coração velava e eis a voz do meu amado que estava batendo eis que estou à porta e bato abre-me minha irmã meu amor pomba minha imaculada minha porque a minha cabeça está cheia de orvalho os meus cabelos das gotas da noite o texto é um texto poético lindo ele diz que Jesus está com o cabelo todo molhado de geada está com frio está batendo a porta abre abre a porta abre a porta que eu quero entrar e o verso 3 a resposta da igreja já despia minha roupa como tornarei a vesti-la então ela está nua já despia minha roupa como tornarei a vestir já lavei os meus pés como tornarei a sujá-los o meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele ou seja percebam que não é uma igreja apática o meu amado Jesus assim tentando entrar pela fresta e a igreja falando olha minhas entranhas estremeceram não é uma igreja que falou assim eu não quero saber é uma igreja que saiu de Sodoma mas é uma igreja que não quer colocar as suas roupas e nem sujar os seus pés verso 5 eu me levantei para abrir a porta ao meu amado e as minhas mãos gotejavam mirra e os meus dedos mirra doce e os meus e os meus dedos mirra com doce aroma sobre as aldravas da fechadura olha até que enfim a igreja então decidiu abrir as portas depois dos apelos de Jesus ela decidiu abrir as portas a porta do coração mas o que aconteceu eu abri ao meu amado mas já o meu amado tinha ido embora ele tinha se ido e a minha alma desfaleceu quando ele falou busquei e não achei chamei-o e não respondeu ou seja a igreja esta igreja segundo essa analogia quando abriram a porta do coração Jesus já tinha se retirado já tinha se retirado acharam-me os guardas que rodavam pela cidade espancaram-me feriram-me tiraram-me o manto o manto os guardas dos muros conjuro-vos ós filhas de Jerusalém que se achardes o meu amado lê de gás que estou enferma de amor que é o teu amado mais do que o outro amado ó tu a mais formosa dentre as mulheres que é o teu amado mais do que o amado que tanto nos conjuras o meu amado é branco e rosado ele é o primeiro entre dez mil e aí segue dizendo irmãos querendo ou não isso pode se cumprir na nossa vida se hoje Jesus tem falado ao nosso coração e se nós estivermos resistindo 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 ainda que sejamos professos corre-se o risco de quando nós abrirmos a porta Jesus já não está lá mais já não está mais lá a irmã White diz o seguinte no livro Testemunhos Seletos volume 1 página 476 a mensagem laudiceana aplica-se especialmente ao povo de Deus que professa crer na verdade presente então meu amado você que às vezes pensa ah mas eu já dei esse e aquele passo já fiz isso e aquilo já não é mais necessário eu abrir a porta corremos o risco de algum dia abrir a porta e Jesus não estar mais lá já ter ido embora o capítulo 3 21 diz ao que vencer vencer seria o que? sair do estado de mornidão vencer seria tirar Babilônia do coração vencer seria abrir as portas do coração lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei no meu trono e me assentei e me assentei com meu pai no seu trono quem tem ouvido nos ouça o que o Espírito diz as igrejas esta é a mensagem a igreja de Laodicea uma mensagem urgente e que se aplica na verdade mais àqueles que professam a verdade presente do que outros porque talvez hoje existem muitas pessoas dentro da igreja que já estão frias nem mornas são mais nem mornas já estão geladas irmãos porque pra mim quem fica vendo filme de Batman super homem futebol videogame e tantas coisas desse tipo não está nem morno mais já está frio morno é aquele que quando ainda fala de Deus as suas entranhas comovem-se mas falta força moral pra avançar morno é aquele que faz como a mulher de Ló eu perecer em Sodoma jamais eu vou sair de Sodoma mas que também não faz uma entrega completa a Deus e perece pelo caminho vai em direção a Canaã mas em seu coração regressa para o Egito esta é a condição daquele que é morto e que Deus possa nos dar força e possa nos iluminar para que não venhamos a ser achados nessa condição oxalá sejamos todos quentes oxalá sejamos todos incendiados pelo fogo do Espírito Santo a fim de que venhamos a aceitar todas as proposições de Deus que venham a nossa vida porque se eu não obedeço a Deus em coisas mais simples do tipo vamos pro campo vamos ter o vestuário adequado vamos adotar um regime alimentar adequado que se coadune com a experiência do fim como que eu vou fazer o dia que eu tiver que deixar tudo pra trás talvez esposa talvez esposo talvez filho pequeno toda uma estrutura de vida e sair sem saber para onde ir eu presumo que não faríamos vejam bem a tardança em pequenas decisões é uma certa e segura evidência de que eu também não vou tomar decisões em situações de maior amplitude de maior seriedade então se hoje Deus te chama a operar uma mudança de 180 graus na vida é melhor fazer porque estas mudanças hoje menores hão de nos preparar para mudanças mais sérias que teremos que fazer a qualquer momento que Deus possa abençoar a todos vocês e por favor nos ajude compartilhando este vídeo e façam seus grupos também e possam avançar neste seminário de Apocalipse o nosso objetivo é cobrir todo o livro de Apocalipse até o capítulo 22 e aí vamos ter o seminário completo que Deus abençoe o que Deus abençoe